A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4 versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes de que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Que jeito magnífico de começar esta semana. Não sei qual é o problema que você tem, mas você pode entregá-lo a Jesus. Mas quero perguntar a você e a mim, se temos a disposição para encontrar uma resposta de Jesus. Podes ir, teu filho está vivo. Ele não voltou com o filho curado nos braços. Voltou com a palavra. Bastou-lhe a palavra. Você ouviu o evangelho ontem, quando foi à missa? Você e eu ouvimos agora esse evangelho que a igreja proclama nesse dia? Basta-nos a palavra? Ou queremos cobrar de Deus prodígios, maravilhosos, grandiosos? Quer dizer que nosso Senhor não faz milagres? Faz, faz muitos. Só que eu não posso colocar os prodígios como condição. É necessário deixar a liberdade do coração e das mãos de Deus. Não dá para exigir dele. E ele nos oferece a mesma garantia, a palavra. A força da sua palavra, a força do seu amor. Estejamos dispostos a acolher o jeito de Deus entender as coisas. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e da sua vida, o que Deus te abençoe.